A Cientec mobiliza toda a comunidade acadêmica e o trabalho dos voluntários é fundamental para que tudo isso funcione direitinho. Uma dessas voluntárias é Larissa, estudante de biblioteconomia que está responsável pelo pavilhão de pôsteres da feira. Todos os anos eu participei assistindo e dessa vez eu quis ser voluntária, ajudar os outros e a própria comunidade acadêmica no que fosse preciso mesmo aqui dentro. Todos os anos a Cientec é dividida em três grandes áreas e os voluntários são encaminhados para auxiliar nas demandas específicas de cada setor. Os voluntários não trabalham necessariamente em todos os dias, eles disponibilizam para a gente dentro do seu tempo, em que dias e em que turnos eles podem e gostariam de atuar no evento. Então, para nós, a cada turno é uma nova gestão, é um novo grupo que se forma e aí a gente vai ver como este grupo pode atender as demandas que estão acontecendo naquele turno. Nessa edição do evento, pelo menos 500 pessoas se inscreveram no processo que seleciona voluntários para trabalhar na feira. Desse número, 215 já foram habilitados e já estão por aqui. Os voluntários se inscrevem para a participação no evento e aí a gente começa um ciclo formativo. Nesse ciclo formativo, esse ano nós tivemos duas palestras de instrução. Aqueles voluntários que comparecem às duas palestras, eles se tornam aptos a participar da próxima etapa, que é um curso de prevencionista de incêndios. Com esse curso concluído, finalmente eles estão aptos a atuar no evento e aí eles são direcionados para receberem instruções específicas dos gestores de cada área em que eles vão estar inscritos no dia da atuação. Para os voluntários, a Cientec é também um lugar de aprendizado. Muitos trabalhos diferenciados, muitas sugestões também para as próximas edições e que realmente o público possa ver a oferência por dentro, o que nós fazemos, o que a comunidade acadêmica está promovendo, que são eventos e programações bastante legais para que quem é de fora possa ver.